Fala, galera! Hoje é um vídeo muito especial aqui que a gente tá trazendo pra vocês. Nossa belezura aqui, ó, nosso primeiro carro aqui em Portugal. E é claro, vocês gostam de acompanhar tudo, como que nós compramos, por que compramos e em que condição nós compramos. E claro, vamos contar tudo. Eu sou Renan Souza. E eu sou Rainha Filgueira. E vocês não vão perder nada aqui com a gente. Vem pro vídeo. Como a gente falou, esse é um vídeo muito especial, por que é a nossa primeira conquista aqui em Portugal. A gente tá aqui há... Três semanas. Três semanas, né? Estamos aqui há três semanas. E já compramos o nosso carro. E foi, assim, uma alegria muito grande, por que cada conquista, né? A gente tá começando a vida do zero. E nada como comemorar, saborear, tanto as pequenas quanto as grandes conquistas. E essa foi pra gente uma conquista muito grande, viu? Muito grande, sim. Nem esperávamos, na verdade. Então já se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve aqui, por que vai ter muita notícia, muita coisa legal. A gente acabou de chegar aqui e com certeza temos muito a falar e a mostrar pra vocês. Então acompanha a gente no Instagram, que também no Instagram a gente tá lá todo dia publicando muitas coisas daqui. A nossa rotina no dia a dia. Então, ó, já segue o nosso Instagram. Nosso Instagram tá aqui. E o nosso canal aqui já se inscreve também. Então, vamos começar o vídeo, né amor? Que é o objetivo principal aqui. O que a galera gosta de saber, né? Que é o nosso carro. Enfim, como vocês já devem ter cansado de ouvir em vários outros vídeos aqui do canal, sobre Portugal, sobre a vida aqui, dependendo do lugar que você morar, você meio que é obrigado a ter um carro, porque aqui a gente tem muita, vamos dizer, uma certa dificuldade com o transporte urbano, público aqui, dependendo do lugar que você for ficar. Diferente do Brasil, a gente não tem transporte a todo tempo aqui, né? Sim, é porque quem mora no Brasil tá acostumado a ter transporte público a todo momento. E aí tem terminais, né? Ônibus o tempo todo, ou pelo menos de 40, 40 minutos, no máximo, dependendo de onde você mora. E aqui não é bem assim, né? Aqui você compra passe nas rodoviárias e aí dependendo do lugar, por exemplo, a gente tá no centro de leiria. Pra gente ir, por exemplo, pra Pombal, os ônibus não é toda hora. Tem horário, tu compra ticket, né? É uma coisa mais específica, né? Então, por exemplo, lá no Espírito Santo, onde nós morávamos, a gente tinha terminais. Você comprava uma passagem no ônibus, entrava e aí você conseguia sair de um terminal pro outro e sem pagar passagem. No Rio, que foi onde eu passei a maior parte da minha vida, lá não tinha, pelo menos até quando eu saí, não tinha terminais. A gente ia pegando nas ruas, nos pontos, pegava um, pegava outro e qualquer lugar que a gente quisesse, a gente pegava. Era normal pegar um ônibus. Aqui já não é muito bem assim, os horários são mais escassos e a gente, como a gente tá morando mais numa aldeia, mas é uma aldeia bem próximo do centro, mas é uma aldeia. Então, não tem transporte facilmente. Inclusive, esse é um tema pra um outro vídeo, a gente vai falar sobre a nossa casa, como que a gente conseguiu, enfim, mas é um... Que vocês ficaram chocados, mas isso é um outro momento. Mas é um outro momento. Então, voltando pro carro, a gente comprou por dois motivos. Por a gente estar morando numa aldeia próxima, mas é uma aldeia, então a gente ia precisar de qualquer forma do carro, mas principalmente por conta do meu trabalho. Eu consegui um trabalho e o trabalho foi uma benção de Deus que caiu, porque a gente não estava procurando, eu não estava procurando esse trabalho e essa oferta chegou até mim, que também vai ser um outro vídeo, um outro momento, como que eu trabalho, como que as coisas acontecem aqui. Mas voltando pro carro, eu precisei ter esse carro e o carro que nós compramos foi um doblô 2001, né? 2001. Eu nunca... 2001 ou 2002? Não me recordo agora. Acho que é 2002. E eu nunca tinha tido um carro a diesel, né, amor? A gente nunca teve. Foi sempre gasolina. E esse carro, ele é a diesel, foi a primeira novidade pra gente. E ele é um carro que não tem bancos na parte traseira. É um carro... Vamos dizer que é um baú. Aqui eles chamam de carrinha. Aqui em Portugal chama de carrinha. Então é um carro pra trabalho, realmente. E o carro está zero. Eu vou colocar umas imagens pra vocês verem. O baú está zero. A pessoa, a antiga dona desse carro, que foi uma pessoa só, cuidou assim como se fosse um filho. O carro não tem nenhuma marca, nenhum arranhão. A parte interna, ela só carregava roupa. Então tinha umas barras assim por dentro do baú, onde ela só transportava roupa. O carro está completamente conservado. Primeiro que o carro a diesel, ele já roda há muito mais tempo. É um motor muito mais forte do que uma gasolina. Aqui as estradas são intercáveis. É um tapete. Então suspensão, essas coisas aqui, dificilmente vai trocar. E a pessoa cuidava muito bem do carro. Então um susto que a gente teve quando foi procurar carro, não. Era a questão da quilometragem, né? Porque a gente, no Brasil... Aqui é bem diferente do Brasil. Você compra um carro com 150 mil quilômetros rodados no Brasil. É muito, né? Aqui é muito comum você ver um carro de 200, 300 mil quilômetros rodados. O nosso, por exemplo, a gente comprou com 270, se eu não me engano 270 mil quilômetros rodados. Mas isso é normal aqui. Mas isso é completamente normal. A mecânica do carro está perfeita. A parte interna, os cuidados estofados, o carro está perfeito. A gente se apaixonou muito, porque é muito novo. E assim, embora estávamos gastando um carro para trabalho, mas queremos um carro, né? Um carro que fosse, né? A gente é aceitável, que é bonito. O trabalho, o seu trabalho também precisa de um carro. Então a gente comprou agora esse. E provavelmente daqui a uma semana a gente vai comprar um outro que é para ela, que ela também precisa de trabalho. Sim, que aí já é uma viatura, que é o carro nosso normal do Brasil, que é que é chamado de viatura. Não precisa ser um carro que tenha baú, bagageiro. Ela pode ser um carro normal. E aí a gente já vai comprar esse, que vai ser o nosso carro de passeio, como ela disse, chamado de viatura. A gente deve comprar semana que vem. Como que a gente comprou, né? Como que a gente achou, galera? Vamos falar, porque isso é a parte importante. Como que a gente achou valor? Vai falar valor, amor? Vamos falar valor. Vocês estão doidos para saber o valor. Gente, o carro está zero, zero. Claro que aqui você viu vídeos aí falando que tem carros a partir de 200, 300 euros. De fato, tem. E tem até 50 mil euros. Mas as condições desse carro são realmente impressionantes. Vou começar primeiro como que a gente começou a pesquisar, né? Exatamente. Mas obviamente já queremos deixar claro que essa é a nossa experiência. Foi a nossa realidade. A nossa realidade, a nossa experiência. Pode ser que aconteça da mesma forma com você. Pode ser que aconteça de uma forma melhor ainda. Ou pode ser que você precise de ir numa concessionária, numa loja de alçado que vende carros. Tanto a financiar. E claro, né, gente? Preço, valor é muito relativo. Que é caro para um, é barato para outro e vice-versa. Mas na nossa realidade, no que a gente já conheceu aqui, procurou, pesquisou, foi barato. E um ponto também muito importante é não converter valores, tá, gente? E embora se você se converter também vai dar muito bom, né, amor? É, mesmo convertendo vai dar uma diferença. Mas não é tudo que você se converte, né? Isso aí. Uma vez que você mora fora, você ganha em euro, você gasta em euro e não tem... Não convém ficar convertendo as coisas. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo, se eu não me engano, é o primeiro vídeo que eu gravei aqui desse canal. Tem explicando quando se deve converter e quando não se deve converter a moeda, né? Voltando aqui para o carro. O meu patrão, a pessoa que me contratou, na verdade, eu presto serviço para ele, né? A gente teve que abrir uma atividade, eu tive que abrir atividade. Eu sou um prestador de serviço, ele me fornece trabalho de serviço. Eu não trabalho especificamente para ele dentro de um lugar. Eu trabalho... Como se fosse o meio do Brasil. Isso aí, eu trabalho na rua. Eu pedi indicação a ele, aonde eu poderia comprar esse carro. E ele me falou aonde eu podia pesquisar. E a gente começou a pesquisar. É, marketplace do Facebook, pesquisei em OLX, OLX, que é OLX.pt, que é daqui. Procurei no Sapo, PT. Procurei em diversos sites de busca e pesquisa. Procurei no Google. Esse especificamente nós achamos no OLX, né? Achamos no OLX. Foi um achado. Foi um achado. A gente estava procurando, já tinha ideia da média de valores dos carros, o tipo de carro que a gente queria, que tinha que ser tipo esses furgãozinhos. Então, a gente começou a intensificar a busca dentro dessa categoria e essa condição de carro. Então, a gente estava achando carros aí por volta de 3.500, 4.000, 5.000 euros. Tinha até de mil, mas uma condição muito ruim. Já estava muito desgastado. Estava numa condição não muito boa. Então, tinha desde mil euros até 10 mil euros. E a gente começou a procurar, procurar, procurar. Foi mais ou menos umas 7, 8 horas da noite. A gente achou esse anúncio. A pessoa tinha publicado ele mais ou menos 3 horas da tarde. A gente foi ver, era umas 8 da noite, mandei mensagem. Aqui não é muito comum as pessoas usarem o WhatsApp, principalmente se forem idosos. É muito difícil, é mais SMS ou ligação mesmo. É a maioria da população. Sim. E aí, a gente fiquei ansioso com aquilo aí. Falei, caramba, as fotos do carro estavam sensacionais. Porque Casas Aberta é ansioso. Ah, Casas Aberta é ansioso. O Renan, ele parece uma criança. Não dormiu, ficou sonhando com isso. Meu irmão também, ficou o tempo todo falando desse carro. Por conta da condição, realmente o carro estava muito novo. Estava muito bom. As fotos estavam impressionantes. Eu falei, caramba, nem esse valor aqui, esse carro a gente vai perder. E é aquilo, né? Quem chega primeiro beber água limpa. Exatamente. Oportunidades, bate na porta, a gente tem que agarrar. Aí, quando foi umas 7 horas da manhã do dia seguinte, ele tinha respondido a mensagem falando que o carro estava disponível sim, que tinha uma pessoa que tinha agendado para ver. Você tem noção, o carro a gente comprou em Porto. A gente mora em Leiria. É aproximadamente uns 170 quilômetros de Leiria até Porto. E aí, o rapaz respondeu que tinha um cara querendo ver o carro que era de Viana do Castelo. Era um pouco mais próximo. Era lá no extremo norte do país. E a gente está um pouco mais ao sul, mais na metade do mapa ali. E aí, eu falei com ele, não, eu quero carro, eu não vou para V, eu vou para comprar. E aí, se puder me dar essa preferência. Por quê? Porque eu ia ter que pegar um ônibus aqui, né? Eles chamam de autocarro. Ia pegar 8 horas da manhã, ia chegar lá quase 11 horas. Então, imagina, eu pego esse carro, esse ônibus, e aí chego lá, o rapaz já chegou primeiro e já viu. Ia gastar dinheiro, ia gastar tempo, ele não. Aí, ele falou, não, vou fazer o seguinte, vou reservar para você, pode vir. E aí, eu vou pedir para ele me ligar meio-dia, depois do meio-dia. Se você não ficar, eu falei, não, eu vou ficar com certeza. Ele falou, então pode vir. Entramos no ônibus na mesma hora, cheguei lá, olhei o carro, o carro estava exatamente do jeito que estava na foto, impecável, o carro perfeito. E aí, eu comprei o carro, que caiu como uma luva, porque a gente estava precisando. Eu não fui, porque nesse dia eu tinha a minha primeira entrevista de emprego, né? E foi ele e meu irmão, e eu fiquei aqui na expectativa, querendo ver como que estava acontecendo, foto do carro e tal. E aí, o Renan já me mandou a foto do carro com o olhinho chorando. Ai, amor, é muito linda, é muito novo, enfim. E fala para a galera aí, quanto que nós pagamos nesse carro? Pois é, gente. Olha, agora é a cereja do bolo. A melhor parte desse vídeo é o valor, até porque o imigrante quer saber sobre valores, sobre condições, sim, mas o valor é o melhor. Vamos falar juntos no 1, 2, 3? Vamos falar. Então vamos lá. 1, 2, 3. 2.500 euros. Gente, foi assim, muito barato. Não muito barato, mas nas condições atuais, depois do Covid, principalmente, as coisas subiram muito, inclusive o rapaz que trabalha, né, que me ofertou esse trabalho, falou que esse mesmo carro, antes da pandemia, estaria por volta aí de uns 1.800 euros, 1.500 a 1.800, mas enfim, dentro dos valores que hoje estão sendo praticados aqui, ficou um valor muito bom e o carro está impecável, gente, impecável mesmo, gostamos, ficamos felizes. Então, nós procuramos o carro na internet, OLX, que foi onde a gente achou. Pesquisamos muito, pesquisamos muito, a condição do carro, nós tivemos que pagar à vista, porque era pessoa física, não era numa agência, nem nada do tipo, a gente comprou realmente de uma senhora, que o esposo dela faleceu há pouco tempo, eles tinham outros carros, então esse carro praticamente não foi usado, eu fiz uma média de quilometragem nesse, porque o carro tem 20 anos, vamos botar aí, 20 anos, eu fiz uma média, esse carro andou mil quilômetros por mês. E a gente andou, a gente alugou um carro, menos de uma semana, a gente andou mais do que mil quilômetros, sei lá, em uma semana, então o carro andou pouquíssimo, está realmente zero, então achamos o carro na internet, na OLX, compramos de uma pessoa física diretamente, foi o único dono, pagamos à vista, utilizei para fazer o pagamento o WISE, inclusive, gente, eu já vou fazer outros vídeos a respeito disso, mas se você quer uma carteira multimoedas, o WISE não é um banco, se bem que agora, recentemente, teve uma atualização, parece que ele já se enquadra como banco, mas quando eu baixei o aplicativo, ele não era um banco, era uma carteira digital, multimoedas, onde eu tenho real, tenho dólar, tenho euro, eu consigo colocar até, se eu não me engano, 50, 50 ou 52 moedas diferentes. Então eu pego da minha conta em real, no Brasil, faço uma TED, jogo esse dinheiro para minha conta, para minha moeda real, dentro da WISE, e ali dentro mesmo, eu converto para qualquer moeda que eu queira, então eu posso converter para euro, posso converter para dólar, e o valor da conversão é praticamente o valor da cotação atual, então é muito baratinho. E aí ele ficou, esse saldo ficou ali na minha conta da WISE, no euro, eu peguei e transferi para a conta da pessoa, e aí foi até um rolê, né, porque aí fiz a transferência e especificamente o banco dessa pessoa que eu comprei, ele pegava a transferência em até dois dias, não caiu na hora, eu tive que voltar para a leiria, voltar no outro dia para buscar o carro, porque só caiu o dinheiro na conta dela no outro dia, enfim, foi um rolê, mas deu tudo certo. Em relação à transferência do carro, né, do documento, é feito... Foi super de boa, foi na mesma hora. Foi feito na hora, o dinheiro já caiu, ele já me ligou, ó, o dinheiro caiu, vou fazer a transferência agora. Eu preenchi lá um papel, uma folha de A4, com alguns dados, ele levou no cartório, acho que é conservatório, que eles chamam aqui, levou no cartório, fez o pagamento de uma taxa que, se eu não me engano, foram 55 euros, ele mesmo pagou por conta desse conveniente, tinha que ir e voltar, a gente gastou quase 100 euros de passagens, ele mesmo pagou esses 65 euros e transferiu o carro na hora, já saiu, quando eu cheguei lá no dia seguinte, peguei o carro, já trouxe para casa e está para a gente, né. E aí vamos mostrar um pouco mais do interior do carro para a galera? Isso, vamos conhecer dentro do carro agora. Vamos conhecer dentro do carro agora, vamos lá. E agora vamos começar a mostrar, vamos começar por essa parte, que foi a parte que mais nos impressionou, o baú. Que é a parte onde eu vou colocar as estantes para colocar os equipamentos aqui que eu preciso. Gente, um carro de 2002, nessas condições, está um pouco sujo porque a gente andou aqui, mas olha a condição desse baú, ele está zerado, impecável. Vamos ter uma visão lateral ali. Pintura. Pintura, impecável. Para não dizer que não tinha nada para se falar, o carro veio sem uma calota, porque essa aqui foi a única coisa que o carro não veio. Porta lateral. Vista lateral dela. Impecável, gente, impecável. O carro, tudo funcionando, tudo perfeito. Olha o estofado, gente. Olha a condição desse carro. Olha os bancos. Novíssimos, novíssimos. O painel já veio com som, som original do carro. Sem arranhão, muito bem cuidado. A direção, amor. A direção dele é hidráulica, né? Se eu não me engano, em 2002 não tinha direção elétrica ainda. Pode ser que esteja enganado, mas eu acho que não tinha. Mas ele é muito leve, muito leve a direção. Tudo novinho, muito conservado. O carro está realmente numa condição incrível. Vamos ver a parte da frente dele? Tudo funcionando perfeitamente. A parte da borracha, a parte frontal dele está perfeita também. Pretinho, sem nenhum arranhão. Você tem noção, o step desse carro nunca foi usado. Nunca saiu do lugar. As ferramentas nunca saíram da bolsa original dele. O carro está zero. Foi realmente um achado, uma benção de Deus para a gente. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui, gente, o que vocês acharam. Curte, compartilha, manda para alguém que sabe que está procurando um carro, gente, que está para vir para cá. Não se esquece, inscreva aqui no canal que é muito importante para a gente. E a curtida também para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo está sendo legal e ele mostrar para mais pessoas. Acompanhe a gente no nosso Instagram também, que a gente publica diariamente as coisas lá. E fica ligadinho porque vão vir muito mais vídeos aqui. E um beijo para vocês e até o próximo.